Ó, alô Dinho Alves, essa é pra você, ó, essa aqui é Hit em fio, cês tão nojo, hein? Chama-se, ó, hoje ela tá nojo, toda descarada, fazendo deboche, para as recalcadas, se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar, a dona da zurra toda na hora de balançar, sempre ando senta na sequência, kiká na sequência, decir na sequência E muita malemolência Maken우 Malemolência.. É muita malemolência, malemo, malemo Então senta na sequência, quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência Quica na sequência Ó, alô Dinho Alves, essa é pra você Essa aqui é Hit em fio Cês tão nojo, hein? Chama, fio Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo deboche Para as recalcadas E se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da zorra toda Na hora de balançar Sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemolência É muita malemolência, malemo, malemo Então senta na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência Transcrição e Legendas Pedro Negri